Olha aí pessoal, mais uma máquina aqui, olha, aqui uma Yamaha, dessa vez a primeira Yamaha que viu, a maioria é Honda que tem aqui para vender no Feirão Orca, aqui no local onde fica as motos, né? Então, vendo uma Lander, né, 250 cilindradas por R$ 12.900, olha o telefone aí, esse código 61, tá bonita essa Lander, né? A primeira Yamaha aqui sendo mostrada hoje, a maioria era Honda ali que estava mostrando, então, tá aí o telefone, R$ 12.900, aí você leva essa linda moto para casa.